Oi, 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 a cara da assortação vai começar hein O DJ que tá tocando, e a mulher largando o osso, fica de quarto na via safada, vou te largar o cara embaixo O DJ que tá tocando e a mulher lagando o osso Fica de quanto na via safada, vou te largar o caribaço Fica de quanto na via safada, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xélica menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xélica menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xélica menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xélica menina na minha piroca de cima pra baixo O DJ que tá tocando e a mulher lagando o osso Fica de quanto na via safada, vou te largar o caribaço O DJ que tá tocando e a mulher lagando o osso Fica de quanto na via safada, vou te largar o caribaço Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xélica menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a xélica menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, cacete, caralho Vai rebolando a xélica menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, 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 caralho Vai rebolando a xélica menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, cacete, caralho Vai rebolando a xélica menina na minha piroca de cima pra baixo